Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, paroquiano virtual, você que é inscrito nesse canal e você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os padrinhos de batismo, os padrinhos de modo geral. Quais são as qualidades? De que forma eu devo escolher o padrinho ou a madrinha do meu filho, da minha filha? Bom, a igreja tem regras a respeito disso, mas antes de falar das regras da igreja, é importante que a gente entenda um pouquinho de onde surgiu essa figura do padrinho. Não é uma figura bíblica, é uma figura histórica, digamos assim. Então o padrinho é uma tradição que vem do início da igreja, dos primórdios, dos primeiros séculos da igreja, que surgiu da evangelização. Então, vocês sabem que no início da igreja, o mundo pagão estava para ser evangelizado e as pessoas, os cristãos, eram vistos como pessoas diferentes, pessoas estranhas naquele mundo. Então quando alguém evangelizava, um vizinho, um parente, um amigo, essa pessoa levava para a igreja, levava para o sacerdote ou levava para o bispo aquele candidato ao batismo. Naquela pessoa que havia se convertido e que queria conhecer a fé católica, a fé cristã. Então, normalmente o padre ou bispo que acolhia aquele candidato, deixava a pessoa que o apresentava como responsável para verificar a verdadeira conversão daquela pessoa. Ou seja, se aquela pessoa tinha abandonado os ídolos, se tinha deixado as falsas religiões, se tinha deixado aqueles escândalos, os pecados escandalosos, se tinha parado de roubar, se não adulterava, etc. Então, digamos que aquele cristão era a ponte entre o recém-convertido e os pastores da igreja. Ele era a testemunha para a igreja da conversão daquela pessoa. E a própria igreja, os pastores da igreja, os padres e os bispos, davam esta função a esta pessoa de ser garantia, de ser testemunha da conversão daquele outro. O contato com aquela pessoa, às vezes podia ser parente ou amigo, ou pessoa do trabalho, ajudava o neoconvertido a se aproximar mais da fé. Então, ele levava para a igreja, levava para o catecismo, era esse amigo de fé, esse evangelizador. Na hora do batismo, esta pessoa tinha um papel muito importante. O papel de dar testemunho perante a igreja, da conversão daquele outro. E também, obviamente, que continuava depois, como cristão mais experiente na fé, a ajudar nas dificuldades, nas tribulações, daquele seu filho, digamos assim, espiritual, daquela sua ovelha que ele havia trazido para a Santa Igreja de Deus. Então, daí é que nasce a figura do padrinho. O padrinho é aquele garante da fé, aquela pessoa que vai ser um instrumento para a conversão, para o crescimento espiritual do batizado, do neófito, vamos falar assim, daquele que será batizado. Então, compreendendo a história de como surgiu o padrinho, claro que eu falei assim a grosso modo, a gente entende as regras que a própria lei da igreja, o código de direito canônico, coloca para a escolha dos padrinhos. Então, obviamente, o padrinho tem que ser aquela pessoa que é testemunha de fé para o seu afilhado. Então, é um católico praticante, é um católico que vai ser exemplo de virtudes. Não é porque é meu cunhado, porque é rico ou pode dar um presente. São razões muito fúteis e erradas para se escolher um padrinho ou a madrinha de uma criança. Deve ser alguém que eu sei que, pelo testemunho de vida, ela não vai, não só não escandalizar a criança quando ela crescer, mas vai ser sempre uma testemunha de um católico mais experiente, de um católico fiel a Deus. Então, quais são as regras que a igreja coloca? Eu vou citar algumas para vocês, aqui tirada do código de direito canônico. Então, o que é que diz o código de direito canônico no cano 872? Seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã. Então, quando é adulto, exerce aquela mesma função que eu falei, que era exercida no início da igreja. E junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Então, quando não for adulto, quando for criança, o padrinho tem esta função de apresentar a criança para o batismo junto com os pais. Cabe também ao padrinho ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações do cristão, as obrigações do batizado. Então, isso aqui é lei da Santa Igreja. Quais são as outras regras? Primeiro, tem que ser alguém que, se for adulto, tem que ser escolhido pelo próprio batizando, pela própria pessoa que será batizada. Se for uma criança a ser batizada, tem que ser escolhida pelos pais ou pelos responsáveis, pela criança. Deve ter aptidão e intenção de cumprir este encargo. Então, deve ser alguém capaz e alguém que tenha a intenção de cumprir com este encargo de ajudar o seu afilhado a crescer na fé. Tem que ter, no mínimo, 16 anos de idade. Então, não pode ser o irmãozinho menor de 10, 9 anos. Tem que ter, no mínimo, 16 anos de idade. Tem que ser católico. Não pode ser protestante, não pode ser aqueles católicos que são também espíritas, que se dizem católicos, mas que vão para o espiritismo ou que vão para as outras seitas. Tem que ser católico. Tem que ser crismado. Nessa regra, alguns bispos podem até dispensar pastoralmente na prática. Mas a norma da Santa Igreja, a norma universal do Código de Direito Canônico é essa. Que o padrinho tem que ser crismado. Claro, não pode ser uma pessoa excomungada, não pode ser uma pessoa que está sofrendo alguma penalidade canônica. Não pode ser o pai nem a mãe da criança ou do jovem que será batizado. Então, você que é pai ou mãe, que pensa em convidar alguém para ser padrinho ou madrinha do seu filho, pense e discirna de acordo com essas regras. Não é porque é da família, não é porque tem recursos materiais, mas porque vai cumprir com esta função. Se você prestou atenção, eu falei apenas de padrinho no singular. Eu não falei de padrinhos. Por quê? Porque a regra da Igreja é que cada criança tenha um padrinho, que pode ser homem ou pode ser mulher, pode ser padrinho ou madrinha. Agora, a tradição, digamos assim, social, convencionou se chamar dois para ser um casal. Mas não é obrigado ser duas pessoas. Muito pelo contrário. O Código de Direito Canônico, as leis da Igreja falam de apenas um padrinho. Se quiser chamar dois, pode chamar dois. Mas é obrigatório apenas um padrinho para o batismo, seja de adultos, seja de crianças. Ok? Então, se você tiver alguma outra pergunta, coloque aqui nos comentários. Lembrando que nós estamos na campanha dos 100 mil. Queremos chegar a 100 mil inscritos até Pentecostes. Portanto, nos ajude divulgando esse vídeo ou escolhendo algum outro vídeo que você gosta muito aqui do nosso canal. E divulgue entre seus amigos. Não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a ser divulgado, a crescer. Então, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em sua Mãe Maria Santíssima.